Me perdoe Jesus veneno por eu andar mascarado Quando Deus fez este mundo, veja aqui obras benditas Era tudo o que Deus queria, fazendo as obras infinitas Deus criando os animais, também teve compaixão Depois de tudo bonito, resolveu criar Adão E assim foi dando sequência e mandou seu filho ao mundo para dar a salvação Menino Jesus nasceu sobre o ventre virginal Numa simples tremaria no meio dos animais Os três reis ali chegaram adorando Cristo Jesus E ofertando seus presentes, linda estrela te conduz Os três reis veio do oriente, guiados pela estrela da guia Ali encontraram São José e também Santa Maria Numa simples tremaria Ali estava Jesus dormindo Os anjos disseram amém E os três reis já venham vindo Santos reis ali chegou E ofertaram seus presentes Dizendo para o menino Que estava sorridente Lá eles cantaram o hino Todos os três alegremente Disseram para o menino Que estava sorridente Você fica aí com Deus Mas te leva em nossa mente Os três reis seguiu viagem Quando Maria te chamou E deu a eles um manto Deva este presente do Salvador Lá na frente eles abriram o manto Com tamanha alegria E ali estava retratado O nascimento do Messias O nascimento do Messias Os três reis ali estava joelhado E ali eles louvaram O menino e choraram Santos reis ali falaram De uma hora verdadeira Formaram uma companhia Pois já temos nossa bandeira Já temos a nossa bandeira Com grande a emoção Mas para seguir nossa viagem Fazemos as orações Rezando o Pai nosso Ave Maria Em respeito a Jesus Fazendo o sinal que Deus nos ensinou O santo sinal da cruz Pai nosso que estás no céu Santificado seja vosso nome Venha a vosso, nosso reino Seja feita a vosso nome Assim que Deus nos ensinou Com o nosso lugar E o Pai nosso que estás no céu Assim que Deus nos ensinou A tua vida Ave Maria 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 Fizemos as orações Que os três reis nos ensinou Junto com essa companhia Junto com meus cantadores Os três reis seguiu viagem Para encontrar todos os devotos E também todas as devotas Santos reis ali chegou Os três reis é milagroso Os três reis é milagroso As benções caem lá do céu As benções estão retratadas De Maria está a novel Da novel de Santa Maria Que transformou essa bandeira As flores caiu no céu Nesta hora verdadeira A Virgem Santa Maria Quem deu esse poder aos santos reis Por isso nós cantamos Em louvor a todos os três Cantamos em louvor a Jesus Cristo Nosso Pai Celestial Que sempre nos abençoa Livrando hoje todo o mal Para Jesus eu peço agora Eu peço com emoção Eu peço que abençoe Todos esses meus folhão De ser santas proteção Ó meu Pai Celestial Abençoe essas famílias Livrando-os de todo o mal Eu falo com muito amor E também com alegria Eu também peço benção Do provo de Santo Antônio da Alegria Santo Antônio da Alegria Essa cidade tão querida Eu peço santas benção Para a Senhora Aparecida Eu saldo essa igreja Com esses mil diversos meus Eu também peço benção Para esta linda casa de Deus A igreja a casa de Deus Foi Jesus Cristo quem deixou Para o povo aqui na terra Para cantarem seu louvor Eu saldei essa igreja Com os anjos dizendo amém Eu faço meu sinal da cruz Folião faz o seu também Eu louvei este presépio Com carinho no coração Eu agora vou falar Me levanto do chão Eu peço santas benção Nesta hora de momento Que abençoe todas as vozes E também os instrumentos Abençoe os cantadores Dessa humilde companhia Abençoe também Senhora Aparecida Todas essas nossas famílias Eu levanto deste chão Com amor e com carinho Eu agradeço a Santos Reis Em nome do Paganinho Santo Reis Dessa invenção Do povo dessa cidade Foi com grande alegria E também felicidade Que hoje aqui chegamos Vamos pra cantar com alegria Vamos pra cantar com alegria Vamos para cantar com alegria Não vou a cantar com alegria Vamos pra cantar com alegria Amém. 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 Amém.